É meu povo, eu sou aquela pessoa que tem aquela sorte maravilhosa, eu nasci com a bunda virada pra lua Acordo às de manhã, me preparo toda, vou tomar meu pequeno almoço, meu café da manhã Daí, Roberto liga pra dizer, Laiana, corre aqui que a loja tá inundada Cheguei aqui, essa loja tava um pandemônio Foi um desespero, porque eu pensei que tudo tinha molhado, tinha sido um prejuízo total Bom, pelo menos as pessoas responsáveis, não é os vizinhos de cima que deixaram uma torneira aberta À noite veio a água e inundou lá em cima, veio a água, caiu do teto Agora eles já vieram, já ajudaram a limpar tudo Aí ficou aqui os sapatos do prejuízo, que molharam, que estavam em cima da mesa Levamos alguns fatos, alguns casacos pro apartamento pra secar, se ficar manchado Eles vão ter que pagar lavandaria E é isso minha gente, essa é a minha sorte, essa é a minha sina, essa é a minha vida Que avisaura É isso aí